Oi amigos, olha só, eu estou sem informações sobre escovar os dentes, se eu escovo os dentes, é claro que escovo, eu expliquei para vocês antes, vou escovando os dentes, vai engolindo, ok, porque todas as bactérias que estão na sua boca são boas para o sistema, isso é muito importante, porque os dois lugares que nós mais bactérias temos no corpo, um é aqui ó, na entrada, até embaixo na saída, então tudo que Deus botou na entrada é para entrar, e entrar vivo, então essa é a minha recomendação para vocês. Agora, as pessoas me perguntam, e não vai ter cárie? Não, não vai, sabe por quê? Porque a cárie é o açúcar, o açúcar que provoca a cárie, os animais só tem cárie se por acaso você der comida com açúcar para eles, sabia disso? E a coisa mais difícil é um animal ter cárie, e animal não escovo os dentes não, minha gente, olha o que ele faz, ó, ele passa a língua nos dentes, já viram isso? É uma forma simples de fazer, e depois o seguinte, a melhor pasta de dente que existe no mundo, acredite ou não, é uma boa mastigação. Porque todas as vezes que você comer, se você mastigar bem, aqueles resíduos de alimentos que ficaram anteriormente saem e são substituídos pelos demais. Esta é a melhor pasta de dente que existe no mundo. Mais uma vez, aqui ó, na Fábrica Saúde, esse tipo de informação eu estou trazendo para vocês. Fica ligado comigo!